Se um dia as tatuagens já foram consideradas um tabu na sociedade, atualmente é comum ver diversas pessoas pelas ruas exibindo seus variados desenhos. Até mesmo vagas de trabalho não costumam mais ser afetadas pelas tatuagens que você exibe nos braços e pernas. Ou pelo menos não deveria mais. Entretanto, você já parou para pensar como é possível uma tatuagem permanecer na nossa pele pela nossa vida inteira? Por que a tinta não some por completo? Como é feito esse processo? Venha descobrir hoje os porquês. Mas antes, não se esqueça de já se inscrever no canal da RNC TV e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Manual de Curiosidades. Dito isso, roda a vinheta! Fato número 1. Regeneração da pele. Quando abrimos uma ferida na pele, nosso corpo trabalha para regenerá-la o mais rápido possível, certo? Além disso, pelo fato da nossa pele estar sempre nesse processo de regeneração, boa parte da poeira encontrada em nossa casa é feita de pele morta. Então, por que diabos as tatuagens são permanentes se estamos o tempo todo trocando a nossa capa? Para entendermos essa questão, primeiramente precisamos saber que não é toda a nossa pele que está se renovando regularmente. Essencialmente, o nosso maior órgão é feito de duas camadas, a derme, que é a camada interna, e a epiderme, que é a camada externa. Em geral, apenas a epiderme está em constante generação, sobretudo a parte mais superficial do nosso corpo. Por outro lado, a derme não se reabastece com tanta frequência, sendo protegida pela epiderme na maior parte do tempo. Se um corte ou outro tipo de ferida atingir a derme, ela também é capaz de se recuperar, mas normalmente cria uma cicatriz no lugar. Com isso em mente, nós podemos compreender o processo das tatuagens. Fato número 2. Aplicação da tatuagem. A resposta para o fato das tatuagens não desaparecerem ou se curarem com o tempo, é porque elas são aplicadas nas camadas mais internas da pele e não na externa. As máquinas de tatuagem movem a agulha de cima para baixo repetidamente, perfurando a epiderme e injetando a tinta na derme a cada punção. Após os primeiros ou um ou dois meses do desenho feito, a pele vai se recuperando lentamente. Esse processo pode até causar um pouco de perda na cor da tonalidade da tatuagem. Porém, caso a pessoa cuide direito da tatuagem, a maior parte da tinta fica presa na camada logo abaixo do limite entre o epiderme e a derme, permanecendo para o resto da vida. Vale ressaltar que os raios ultravioletas do sol e outros fatores podem enfraquecer o pigmento e prejudicar a cor da tatuagem. Inclusive, a tinta pode ser puxada para dentro da pele com o passar dos anos e se tornar menos visível após algumas décadas. Por esse motivo, é bastante comum que pessoas tatuadas procurem seus tatuadores para retocar o desenho após certo tempo, em uma tentativa de restaurar as cores originais e torná-las vivas outra vez. E você, gosta de tatuagens? Se sim, quantas você tem? Comente aí embaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Tchau, tchau.